Bom dia, senhoras e senhores! Paulo Birinski aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Mais um Motivação para o Combate, o segundo da semana. Confesso para vocês que estou, nossa, super ansioso aqui, como foi na segunda-feira. Fiquei bastante animado e muito feliz em poder estar aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre uma questão muito legal, que eu refleti bastante, a gente vai falar um pouquinho sobre perspectiva e sobre esperança. Pessoal, vocês vão ver que a minha mão está diferente. Minha mão está torta aqui, mas está engessada. O que aconteceu? Eu vou explicar para vocês. No dia 20, eu tomei dois tiros na mão. Então, eu sou destro, a minha mão direita é a mão que eu uso para atirar, para escrever, para digitar, para fazer tudo que é importante. Quando eu recebi os disparos, a distância era muito curta. Então, a minha primeira reação foi colocar, imagina que essa minha mão direita foi colocar a minha mão na frente para me proteger. Porque, nisso de colocar a mão na frente, eu bloqueei o meu peito e eu recebi dois disparos na mão. Quando eu fiz isso, um disparo entrou bem aqui, nessa falange do dedo médio e o outro na ponta. Então, você imagina o primeiro disparo nessa parte e o segundo aqui, porque quebrou o dedo. Na hora, o dedo ficou absolutamente mole. Eu perdi completamente o controle do dedo, porque rompeu. Aqui no dedo, a gente tem dois tendões. A gente tem um tendão na parte de baixo, que chama flexor, e um tendão na parte de cima, que chama extensor. Então, a gente tem um tendão para fazer isso, e um tendão para fazer isso. Quando o disparo entrou, ele já rompeu o tendão flexor. Então, o dedo ficou mole, foi para trás, e o segundo disparo pegou na ponta do dedo. Então, eu coloquei a mão na frente, e vários disparos entraram aqui na região do meu braço. Tem um aqui, tem mais alguns aqui debaixo do braço, que tem os cortes e tal. Logo depois desses disparos, eu sangrei muito, perdi a consciência. Quando eu retomei a consciência, quando eu acordei do desmaio, de olhar para a minha mão, e enxergar o buraco, aqui assim na base do dedo, e enxergar o branquinho do tendão. O tendão é como se fosse uma cordinha branca, e eu consegui enxergar ele arrebentado. Bom, na hora eu só coloquei a minha mão no peito e me arrastei para fora do apartamento. Eu cheguei no hospital, no Hospital Mário Covas, e eu falei para vocês, eu dou graças a Deus de ter sido socorrido para lá, porque foi o hospital que tinha uma equipe de emergência preparada para me operar e salvar a minha vida. E a ortopedia de emergência fez uma cirurgia na minha mão. O que eles fizeram? Costuraram o buraco, que tinha um buraco grande, na base do meu dedo. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês o raio-x. Deixa eu ver se o André está... André, aqui ó, vou mostrar para vocês a tomografia computadorizada do meu dedo. Uma base do dedo estava muito destruída. No Hospital Mário Covas, obrigado. Eles colocaram aqui no dedo uma coisa chamada fixador externo. Então tinha quatro anteninhas assim para fora, metálicas, que estavam segurando o meu dedo nessa posição e a expectativa era que aquelas migalhas de osso que sobraram ali no lugar fossem formando um calo, formando um novo pedaço de osso. Qual que é o problema dessa abordagem? Quando eu acordei das cirurgias, foram três cirurgias, a primeira foi na mão, depois no peito, depois na barriga. Eu perguntei do meu dedo, a minha mão estava toda enfaixada, eles disseram que eu ia manter meu dedo, o que eu fiquei muito feliz, porque no dia do que aconteceu eu achei que eu ia perder. Meu dedo estava absolutamente mole, eu não sentia ele. Eu tinha a sensação de uma coisa... Era como ter uma salsicha no lugar do dedo, sabe? Pendurado, assim. Uma coisa que tinha peso, que tinha movimento, assim, estava presa no meu dedo, mas eu não conseguia mexer, não tinha vida, não tinha sensação de vida, é como se não pertencesse ao meu corpo. Então, eu achava que eu ia perder o dedo, eu tinha praticamente certeza, do jeito que eu olhei para ele, eu pensei, ah, esse dedo aí já era. E quando eu acordei no hospital, eles disseram, não, o dedo vai ficar. Quando eu acordei no Mário Covas e tinha os fixadores, o dedo estava no lugar, eu pensei, bom, não vou perder o dedo, vamos ver o que vai acontecer. Nos dias seguintes, eu recebi a visita dos médicos que já não eram da cirurgia ortopédica de emergência, eram médicos especialistas em mão. E eles descreveram o meu quadro para mim. E a descrição era o seguinte, o seu dedo, você sofreu uma fratura pelo disparo de arma de fogo, a energia do projétil é muito alta, a velocidade do projétil é muito alta, então esmigalhou demais o dedo. Eles disseram que é muito parecida com as fraturas que acontecem com um piloto de moto. Quando a pessoa cai de moto e bate a mão no chão, né, e arrebenta os dedos, sobra muito pouco osso. Então, como tinha pouco osso no dedo, ele ia ficar, num primeiro momento, fixo dentro daqueles fixadores, ia formar um calo, né, aonde tinha uns pedacinhos de osso, e como eu tinha perdido essa articulação aqui, ó, que faz com que o dedo se mexa, como eu tinha perdido essa articulação, meu dedo ficaria duro. Pra sempre, né, eu ia ter um dedo duro, assim, eu ia conseguir fechar a mão, mas o dedo ia ficar duro. Justamente esse. O que eles me explicaram? É, o dedo duro você não tem força pra fechar a mão, né, você não vai ter a mesma força que você teria. E, normalmente, as pessoas que ficam com o dedo enrijecido, acabam amputando o dedo posteriormente. Então, qual era a perspectiva, e essa é a palavra, né, eu vou unir essas duas palavras, perspectiva e esperança, tá? O que isso significa pra mim? O que eu aprendi com essas duas palavras? Então, a palavra perspectiva diz respeito à projeção de futuro. Então, qual era a minha perspectiva no momento em que o Mário Covas deu a sentença pro meu dedo? Falou o que ia acontecer. Eles disseram, olha, seu dedo vai ficar aí, você não vai perder o dedo, mas ele vai ficar pra sempre duro. Você não vai conseguir mexer. Ponto. Depois de um tempo, você vai decidir se você quer manter o dedo ou não. Então, você vai ficar com o dedo duro, o dedo duro vai te dar menos utilização do dedo. Você vai ter ele, então, esteticamente ele vai estar lá, né, você vai ter cinco dedos na mão, mas você não vai conseguir mexer. A perspectiva era ficar com o dedo duro, não ter mesma força e mobilidade, e aí no futuro decidir entre permanecer com o dedo ou tirar. Pronto. Tirar pra quê? Tirar pra poder ter mais força na mão. Essa era a ideia. Então, a minha perspectiva era essa. Não tem outra saída. Ou eu fico com o dedo duro e móvel, ou eu tiro. Bom, e como eu não tinha esperança de algo diferente, eu não tinha esperança de melhora, não existia espaço. O meu futuro, ele tava entre esses dois, essas duas portas. Porta número um, dedo duro. Porta número dois, tiro o dedo. Só essas opções. E nenhuma delas me deixava com a sensação de que eu poderia melhorar. Isso é falta de perspectiva. É esperança zero. Eu fiquei muito chateado. Não pelo dedo, nem nada disso, porque eu, sinceramente, quando eu tomei os tiros, a última coisa que eu me preocupava era com o meu dedo. Eu queria sair vivo. Se eu tivesse que trocar todos os dedos da mão pela minha vida, eu trocaria. A minha vontade não era necessariamente ficar com a minha mão perfeita. Eu tive que fazer o que eu fiz pra sobreviver. Eu tive que colocar a minha mão na frente pra sobreviver. Eu troquei o meu dedo pela minha vida. Se eu tivesse tomado mais tiros no peito, provavelmente eu teria morrido. Eu fiz o melhor possível. Eu tenho orgulho disso. De ter tomado essa decisão de sobreviver. Eu não tava muito preocupado com a mão. Eu tava mais preocupado com a minha vida. O que que mudou? O professor Ricardo Vale me indicou um médico que ajudou a família dele. Um especialista em mão. O que que é um especialista? É um cara que dedica muito tempo da vida dele a se tornar muito bom em uma única coisa. Então é um médico, ortopedista, especialista em mão e microcirurgia. Ele me indicou esse médico dizendo, Paulo, esse cara vai te ajudar. Se tiver alguma coisa que pode ser feita, esse cara vai te ajudar. E assim que eu saí do hospital, eu marquei a consulta. Eu fiz os exames, fiz o raio-x, mostrei o raio-x pra ele. Ele falou, doutor Marcelo o nome dele, Marcelo Rosa. Ele falou assim, Paulo, tá muito ruim, a fratura é muito grave, tem pouquíssimo osso, você não tem articulação. Mas, vamos olhar, vamos fazer mais exames. Ele pediu o raio-x e pediu uma tomografia da mão. Fiz a tomografia da mão, levei pra ele. Isso foi numa sexta-feira, eu acho. Sexta-feira passada. E ele falou assim, Paulo, tem o que fazer, tá? Ele falou, ele foi bem claro. Se você permanecer nesse tratamento, que é o que tinha sido realizado no hospital Mário Covas, 100% de certeza que seu dedo vai ficar duro, sem função. E aí, futuramente, pelo que eu converso com você, você vai acabar tirando o dedo. Porque eu preciso de função. Não preciso de cinco dedos na mão. Pra mim não faz diferença. Cinco, quatro, três. O que eu preciso é poder usar a minha mão. Ponto. Então, ele falou, você vai acabar tirando, né? Eu falei, sim. Então, vamos tentar salvar o dedo. O que ele propôs? Uma nova cirurgia em que ele ia abrir o dedo e ele ia costurar o tendão, né? O tendão flexor. Esse tendão aqui, tava arrebentado. Pra que eu pudesse mexer a ponta do dedo, tá? Fazer isso aqui. Essa parte de baixo não tem como arrumar. Porque vocês viram no raio-x, na tomografia, tá arrebentado. Não sobrou nada. Não tem articulação. Articulação é o que permite que você mexa os dedos. Se não tem articulação, acabou. Eu passei a ter perspectiva. Entenderam? Uma nova porta se abriu. Na sexta-feira. O que essa porta dizia? Olha, se você seguir esse caminho, pode ser, se tudo der certo, pode ser que você consiga mexer a ponta do dedo. Que ele vai ficar duro, né? Que você não vai... Eu nunca mais vou conseguir fazer isso. Isso é certo. Né? O dedo vai ficar assim, que eu vou conseguir fazer isso aqui, só. Então, o que o doutor Marcelo fez? Ele tirou aqueles fixadores externos, tá? Então, não tem mais as anteninhas. Ele colocou placas. Então, tem placas aqui dentro. Assim, dentro da mão. Aqui, aqui. E ele costurou o tendão. Uma coisa que não foi feita no Mário Covas, porque não sei o motivo. Não fizeram, não conseguiram. Quando ele fez isso, ele me devolveu esse movimento aqui. A cirurgia foi na segunda-feira, depois do Motivação para o Combate. Na segunda-feira, quando eu estava aqui com vocês, não sei se vocês notaram, mas eu não podia tomar água. Eu não podia comer nada. Então, eu acordei 5 horas da manhã para fazer o jejum para a cirurgia. E eu passei a motivação inteira aqui de garganta seca, porque eu não podia tomar água. Eu já estava em jejum. Eu saí daqui, fui para o hospital, fui internado. Passei pela cirurgia. No dia seguinte, ele foi no quarto, tirou essa faixa e falou assim, mexe o dedo. E eu mexi a pontinha do dedo. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Porque uma coisa que para mim já estava certa, estava absolutamente eliminada do meu futuro. A perspectiva de mexer o dedo estava eliminada. Foi restaurada. Pelas mãos de um profissional. Então, algo que era impossível, que já estava certo, passou a ser possível. E ele falou, olha, o tendão está muito ruim, está muito fraco. Provavelmente você vai ter um rompimento. Ele foi super claro. Porque não sobrou muita coisa para eu costurar. Eu fiz o melhor possível. Ele sempre tratou dessa forma. Fazer o melhor possível. Você vai ter aí uns 40 dias para ver se o tendão cola. Você vai ter que fazer muita fisioterapia. Praticamente todo dia, dia sim, dia não. No futuro, a gente vai colocar uma prótese no seu dedo. Então, aqui é onde não tem a articulação que está esmigalhada. Ele, no futuro, vai colocar uma articulação de silicone. Eu falei, ok, perfeito. Já comecei as sessões de fisioterapia ontem. Eu já fui. E consegui mexer a pontinha do dedo. Fiz laser. Fiz tudo o que tem que fazer. A fisioterapia agora é simplesmente mexer a ponta do dedo para que ele não fique enrijecido. Então, o que eu aprendi sobre perspectiva e esperança? Perspectiva é enxergar um caminho. É enxergar uma possibilidade. Projetar algo que pode acontecer. Esperança é desejar que isso aconteça. É torcer para que isso aconteça. É estar emocionalmente preparado para que isso aconteça. De todo o meu período de trabalho e melhora, desde a UTI, desde que eu acordei na UTI. A minha perspectiva sempre foi ficar 100%. Ficar melhor. Quando eu acordei, eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava absolutamente parado. Eu fiquei quatro dias só no soro. Então, sem nenhuma alimentação. Perdi 15 quilos. Eu entrei na UTI com 93 quilos. Eu estou com menos de 80. Então, a minha cabeça estava sempre focada em melhorar. Em sair dali. Então, o primeiro objetivo era sair da UTI. O segundo objetivo era sair do quarto. O terceiro objetivo era retomar a minha vida. Retomar a motivação para o combate. Para sair da UTI, eu precisava passar por algumas etapas. Então, eu precisava mexer o meu corpo. Os meus pés. O pé da gente é assim. Aqui é a planta do pé. O meu pé estava assim. Chama pé equino. Eu não conseguia fazer isso com o pé. Meu pé estava para baixo. Os dois, assim. Eu não conseguia levantar. E a fisioterapeuta da UTI estava muito preocupada. Porque ela falou. Paulo, você ficou quatro dias só. Você tem que ter a capacidade de levantar o pé. E eu não conseguia por nada. Eu tinha vários objetivos. Era mexer o pé. Era conseguir ficar sentado na cama. Eu não conseguia ficar sentado. O meu corpo não se segurava. Depois, sair da cama, ficar sentado na cadeira. Que é muito melhor a posição sentado para o meu pulmão. Então, eu precisava ficar sentado na cadeira. Eu não conseguia. Eu precisava ficar em pé e andar. E eu não conseguia. Então, essa foi a sequência. Primeiro, mexer os pés. Depois, mexer a perna. Teve um dia que eu consegui mexer a mão. E eu coloquei a minha mão no rosto. E eu senti o meu rosto. Eu fiquei dias sem encostar no meu próprio rosto. Você começa a se desconectar de você mesmo. Sabe? São coisas que fazem com que a gente se sinta humano. Então, é olhar para você mesmo no espelho. É encostar no seu corpo. É encostar no seu rosto. Isso faz com que você se sinta conectado com você. E eu estava perdendo isso muito rápido. Eu estava me afastando de mim mesmo. Então, esse era o objetivo. Um ponto de cada vez. Um detalhe de cada vez. Mexer os pés. Mexer as mãos. Ficar sentado na cama. Ficar sentado na cadeira. Quando eu consegui ficar sentado na cadeira, eu não queria voltar mais para a cama. A cama era muito mais confortável. Porque o meu corpo ficava todo apoiado. Mas eu sabia que ficar sentado na cadeira era melhor. Então, de manhã cedo, eu já pedia para a enfermeira. Me coloca na cadeira. Eu ia para a cadeira e ficava o dia inteiro sentado na cadeira. Eu não queria voltar para a cama. Porque a cama, apesar de ser confortável, não era bom para mim. Então, eu comecei a forçar o máximo possível para melhorar. A fisioterapia era uma máscara. Por isso que eu tive que tirar a barba. Era uma máscara que vinha aqui no meu rosto. E ela jogava o ar muito rápido para dentro do meu pulmão. Acho que chama VI, VNI. Uma coisa assim, a máscara. Então, eu tinha que fazer aquele exercício. E é muito doloroso. Eu fazia uma hora seguido. Põe a máscara, rezava o terço e ficava ali, respirando. Então, eu fazia a máscara três vezes por dia. Fazia os movimentos da fisioterapia. Eu cheguei assim, tinha uma fisioterapeuta japonesa. Que ela me deu uma garrafinha de água de 500 ml. Para eu fazer assim com o braço. E aí, eu falei para ela me dar uma de dois litros. Ela falou, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou. E ela me deu a de dois litros e eu consegui fazer o exercício. Então, eu acho que isso é perspectiva. É você enxergar um campo para melhora. É você enxergar algo além. É você ter a esperança. É você juntar a vontade, a previsão, a projeção com a força interna. A vontade de chegar lá. A vontade de superar. Então, a esperança passou a ser algo que me movia muito. A esperança de sair da UTI, a esperança de ir para o quarto, a esperança de ir para casa, de ficar melhor, de voltar para o meu trabalho. E foi isso que eu fui fazendo gradativamente até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, o objetivo passou a ser tentar resolver a minha mão. E aí, começou o trabalho com o doutor Marcelo. Então, qual que é a minha perspectiva hoje? Não vou mexer o dedo inteiro? Não. Vou mexer a ponta? Vou. Vou fazer o melhor possível. Vou fazer a fisioterapia, vou fazer os curativos, vou tomar cuidado com o dedo, vou fazer os exercícios com o braço aqui, o melhor possível. Para quem me conhece de antes, sabe que eu sempre fui muito dedicado aos treinos. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu quero voltar logo, o mais rápido possível. Que é algo que eu quero demais. Então, qual que é a relação, o que eu enxergo com o estudo, principalmente o estudo para concurso? Eu enxergo da seguinte forma. O objetivo final de quem está estudando é alcançar a aprovação. Para alcançar a aprovação, você tem que ter uma nota muito boa. Para ter uma nota muito boa, você tem que ter um domínio muito grande da matéria. E você tem que saber executar a prova de uma forma muito correta. Então, existem pessoas muito inteligentes que dominam o conteúdo, mas que na hora da prova ficam muito nervosas e não conseguem executar. Então, perceba que é uma soma de diversos fatores. Domínio do conteúdo, domínio emocional, controle do tempo, uma série, uma série de fatores. Só que, para você alcançar essa forma final, digamos assim, essa forma ideal do estudante, você tem que passar por uma série de etapas. Que é um crescimento contínuo. Então, é exatamente. É o Paulo na UTI. É o aluno que começou a estudar. Então, para que o Paulo consiga fazer academia, trabalhar, atirar, ele precisa primeiro mexer o pé. Você não vai conseguir mexer o pé se você não começar. Você não vai conseguir passar no concurso se você não começar a estudar. Você não vai começar a se mexer se você não tiver essa vontade. Se eu tivesse desistido da vida, eu estava na UTI até agora. Todo mundo falou isso. Cara, eu achei que você ia ficar no mínimo um mês na UTI. Eu fiquei 11 dias. Eu queria ficar menos. Eu achei que o médico ia me liberar direto para casa da UTI. Eu achei que eu não ia para o quarto. Eu achei que eu estava bom. Eu estava forte. Entendeu? Então, qual que era a minha ideia? Minha ideia era o máximo possível de dedicação para poder superar o mais rápido. Da mesma forma, vocês. Você quer a aprovação no concurso. Você quer chegar na prova preparado, firme, forte, com todo o conteúdo na cabeça. Bom, você tem que começar aqui. Agora, devagar, no primeiro passo. Você tem que mexer o pé. Depois você vai ficar sentado. Depois você vai sentar na cadeira. Depois você vai andar. Você vai fazer fisioterapia. Você vai se reabilitar. Então, isso é perspectiva. Todo mundo que decide estudar tem perspectiva. E essa é a diferença entre o Paulo, antes e depois da cirurgia com o doutor Marcelo. Vocês entenderam? Do jeito que eu estava na cirurgia do Mário Covas, eu não tinha perspectiva. É como se você virasse para você mesmo e falasse assim, ó, não adianta estudar. Você nunca vai passar. Entende? Era o que eu sentia. Eu sentia. Não importa o que eu faça, meu dedo vai ficar duro. Não tem saída boa. Então, para me afastar dessa perspectiva ruim de não conseguir mexer o dedo, eu tive que tomar uma decisão. E a decisão foi seguir a orientação do doutor Marcelo. Foi apostar. Foi me dedicar. Foi escolher. Então, o que muda a sua perspectiva são as suas decisões. Então, o aluno que decide estudar com estratégia, ele está tomando uma decisão que dá perspectiva para ele. Se você é assinante do estratégia, você tem a perspectiva de fazer o concurso que você quiser. Porque o material está lá. Porque o material está lá. Só depende de você. Consegue perceber? Eu acho que isso é o mais fantástico do mundo dos concursos. Ele permite que você assuma 100% a responsabilidade pela sua decisão. Pela sua vontade. Pela sua esperança. É tudo seu. É só você ir lá e pegar. Então, estudar passa a ser uma forma de abrir portas, perspectivas futuras. E se você tiver o auxílio do material, da orientação, da técnica, você consegue enxergar futuros que você não tinha antes. Então, o estratégia é como se fosse o Dr. Marcelo, na minha vida. Ele vai te dar a oportunidade de melhorar. Só depende de você. Essa, pessoal, é uma... É uma reflexão sobre o significado de perspectiva e esperança. Eu quero agora ver aqui os comentários de vocês, as perguntas de vocês, para ver se vocês concordam comigo nesse ponto. Que existe uma conexão muito grande entre aquilo que você deseja para a sua vida e as suas ações. Então, se eu tivesse ficado parado aqui... A fisioterapeuta, ontem, quando ela estava mexendo no meu dedo, perguntou assim... Por que você não esperou o socorro? Por que você não... Eu já tinha ligado. Por que eu não esperei o socorro? E eu falei para ela, eu sabia que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia morrer. Então, eu assumi a responsabilidade pela minha vida. Da mesma forma que vocês têm que assumir a responsabilidade pelo futuro de vocês. Se vocês não fizerem alguma coisa, vocês não vão melhorar. Vocês não vão sair do lugar. Vocês podem até piorar. Então, essa é a... Esse é o ponto crucial. É assumir a responsabilidade pelas decisões da sua vida. Você tem que se socorrer. Você tem que rastejar. Você tem que lutar. Ninguém vai fazer isso para você. Você tem que decidir que vai operar o seu dedo. Você tem que fazer fisioterapia. Você tem que querer mexer o dedo apesar da dor. Ninguém vai fazer isso para você. Algumas pessoas me perguntaram, né... Você não teve vontade de desistir? E teve um dia aqui em casa... De manhã eu me sinto muito bem. Quando tem luz. E o sol, a claridade me faz muito bem. Meu pai, às vezes, eu estou sentado aqui no sofá fazendo o respirom, né... Aquela fisioterapia para o pulmão. Meu pai, ele vê que a televisão está ligada. Ele vem e ele quer fechar aquela janela ali atrás. Para ficar melhor a visão. E eu falo, não... Deixar aberto. Porque eu quero... Eu quero luz. A luz me faz bem. Quando começa a ficar a noite... Eu acho que também... Porque eu não estou tomando remédio para dor. Eu estou tomando o mínimo possível de remédio. Não estou tomando antidepressivo. Não estou tomando os remédios... Todos os remédios fortes para dor que me receitaram, eu não tomei nenhum. Eu estou tentando segurar mesmo na raça. Quando escurece, eu me sinto pior. Eu me sinto mais... Desgastado, assim... Dá um cansaço, sabe... No final do dia. A dor é muito maior também. E teve um dia que essa dor começou muito cedo. E estava doendo em lugares que não doíam antes. Eu tenho na perna esquerda... Um projétil alojado. Na coxa. E na perna direita eu tenho uma fratura. Na minha bacia. E aquilo estava doendo muito o dia inteiro. Não tinha posição. Eu não conseguia ficar sentado. Eu não conseguia ficar em pé. Cada passo que eu dava doía. Eu tenho dois projéteis alojados na... Na... Costela. Estava doendo muito, assim. Doía para respirar. Esse foi um dia muito ruim. Um dia... Foda. Sabe aquele dia que... Meu, dá muita vontade de desistir. E nesse dia muito ruim... A única coisa que eu pensei foi... Vai passar. Vai passar. E eu fiquei quieto. Senti toda a dor. Eu deixei vir a dor. Eu deixei vir a tristeza. Sabe? Eu deixei vir tudo. Eu senti tudo. E eu só pensava. Vai passar. Então... Nem todos os dias são ótimos. Nem todos os dias eu estou melhor. Tem dia que é muito difícil para dormir. Dormir é... Meu, você fica sem dormir e fica tudo ruim. Hoje, graças a Deus, eu consegui dormir. Essa... Sensação de que nem todo dia vai ser bom... É meio... Complicada. Isso acontece com vocês também. Tem dia que você vai estar meio gripado. Tem dia que você está desanimado. Tem dia que alguém falou alguma merda para você. E você dá aquela baqueada. Mas... O caminho é o contrário. O caminho é... Está sempre... Pensando na melhora. Sempre com a perspectiva de melhora. Então... O que que é... O Jocko... Jocko Willink... É um Navy SEAL. Ele fala assim... Extreme Ownership. Então... É você ser... É autorresponsabilidade extrema. Então... É você chamar para você... A responsabilidade de tudo na sua vida. Você não deixar para os outros nada. E é assim que eu me sinto. Então... Eu liguei para a polícia. Eu me socorri. Eu rastejei. Eu fiz o melhor possível. O tempo todo. Todos. Todas as oportunidades que eu tive. De agir. Para melhorar, eu agi. Se alguém me disser agora... Paulo, você tem que... Você tem que andar 20km por dia para melhorar. Eu vou andar 25km por dia para melhorar. Se o médico me disser... Você vai ter que cortar fora o braço direito. Eu vou cortar fora o braço direito. Entende? Não tem outra opção. Eu vou fazer tudo... Que tiver... Tudo que for possível... Para melhorar. Com toda a força. Toda a agressividade. Toda a responsabilidade do mundo. E é isso que vocês têm que fazer. Ninguém vai passar no concurso por vocês. Ninguém vai estudar por vocês. Ou você estuda, ou você estuda. A sua vida. O seu futuro. Eu olho assim... O meu nariz aqui assim... Ele perdeu um pedaço, né? Porque eu tenho desvio de septo. Então, aquele cano... Aquela sonda nasal... Só podia passar por um lado. Normalmente eles trocam... Para não machucar tanto o nariz. E... Eu estava meio desacordado na UTI. Minha sonda estava obstruída. Eles tiraram. E a enfermeira falou... Olha... Eu vou passar pelo outro nariz. E eu falei... Moça, eu tenho desvio de septo. Não vai dar certo. Tem que ser na mesma narina. Ela... Tipo... Fica quieto. E tentou enfiar na outra narina. E não deu certo. Aí lá... É verdade. O seu nariz é torto. Vamos colocar na esquerda. E aí eu lá... Fudido. Falei. Eu não falei. Por que eu falei isso? Porque eu... Assumi a responsabilidade. Eu... Tentei fazer o melhor possível o tempo todo. Eu prestava atenção em tudo que eles estavam falando. Todos os curativos. Eu prestei atenção em todos os curativos. Eu lembrava as enfermeiras. Olha... Tem um buraco aqui. Tem um corte aqui. Tem um negócio aqui. É assim que vai ser. O maior responsável pela minha melhora sou eu. Então é assim. Eu não sei... O que vai ser da minha vida daqui a dois meses. Eu não controlo isso. Eu controlo hoje. Eu sei o que eu vou fazer hoje. Eu vou terminar... Com motivação para o combate. Eu vou fazer exercício. Né? O braço aqui, ó. Levantar o braço. Exercício super difícil. Ó. Levantar o braço. Mas aqui... Já é difícil pra caramba. Esticar o braço. Por que que dói tanto, Paulo? Porque aqui tá cheio de projétil. Cheio de pedacinho de projétil. Ó. Eu não consigo esticar. 100%. Mas eu vou esticar. Aí puxa. Estica. Dói pra caramba. É isso que eu vou fazer. Alongamento. Exercício. Tá? 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 Vou fazer respiron. Né? Aquele das bolinhas pra melhorar o pulmão. Vou almoçar. À tarde eu vou fazer reunião. Fazer mais fisioterapia. Tomar banho. Que é um parto. É difícil pra caramba. Depois do banho. Remédio. Jantar e dormir. É isso. Eu tenho controle sobre hoje. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a um mês. Amanhã o que que eu vou fazer? Eu tenho consulta. Fisioterapia. Médico. É isso. Entende? É hoje. É amanhã. É segunda-feira. Só. Eu não tenho controle do resto. Eu não sei como vai ser. Eu vou fazer o melhor possível. Sempre. Se tem algo que eu posso fazer hoje, eu vou fazer hoje. Se tem algo que eu posso fazer amanhã, eu vou fazer amanhã. Não dá pra dizer assim. Ah, mas e daqui a... Não sei. Não sei. Qual a sua visão agora sobre a prática docente? André. A professora Nádia me falou assim. O que que você vai fazer pra agradecer a Deus por estar aqui? Isso eu fiquei bastante tempo pensando. Porque não basta oração. Agradecer. Nossa, Deus. Muito obrigado. Eu já tô aqui. O que eu vou fazer? Eu falei pra ela. Olha, eu vou me dedicar muito mais. Eu vou me dedicar muito mais aos alunos. Eu vou me dedicar muito mais à estratégia. Eu vou me dedicar muito mais à polícia. É a única coisa que eu posso fazer. É transformar o tempo que me foi dado em algo útil, algo bom. Então vocês podem esperar que as aulas sejam muito melhores. Que a motivação pro combate seja muito melhor. Que eu esteja mais aqui presente. Porque é o que eu quero fazer. Eu quero estar melhor. Eu quero melhorar. Em tudo. É assim que eu quero agradecer a Deus por estar aqui. É uma vida com propósito. Eu, mesmo antes do que aconteceu, eu já tinha lido Viktor Frankl, né? A busca do homem pelo significado da vida. Eu sei qual é o significado da vida. Eu só acho que agora a minha vida é muito mais... Eu diria que é como se o tempo que eu tenho aqui fosse mais caro. Entende? Fosse mais valioso. Eu não posso desperdiçar. Eu não posso jogar fora. Eu não posso fazer besteira. Porque eu tô aqui por um motivo bem claro. Entende? Assim, pra mim ficou muito mais claro. Muito mais óbvio. Eu acho que essa é a sensação. É isso. Né? Pras pessoas que desejam o meu mal e desejam coisas negativas pra mim, né? É que não tem absolutamente nada que você possa falar que vai fazer com que eu me sinta mal. Entende? Eu... Eu... Eu senti tudo o que aconteceu. Eu fui alvejado ali, ó. Naquele canto da minha casa. Eu tomei seis tiros. Eu quase morri. Todos os médicos que falam comigo falam que o que aconteceu foi um milagre. Todos eles. Todos os disparos que passaram pelo meu corpo podiam ter me matado de uma forma ou de outra. Eu não morri. Eu tô aqui vivo. Não tem nada que você possa fazer que vai me fazer mal. Nada do que você fale vai me atingir. Entende? Desiste. Volta pra sua vida ruim. Volta pra pessoa ruim que você é. Nada vai me fazer mal. Eu tenho um propósito muito claro aqui. Meu propósito é valorizar cada segundo. É... Dar o máximo possível pra que os meus alunos, as pessoas de bem, estão aqui, que estão assistindo, que me seguem, terem vidas melhores. E o que eu puder fazer, eu vou fazer por eles. Então, desiste. Você nunca vai me derrubar. É entre eu e Deus. Isso não tem nada a ver com isso. Tá bom? O professor Ricardo Valle, numa das mensagens que ele me mandou quando eu tava na UTI, ele falou assim, bilhinhos, que a gente vai tá junto na prova da PCDF. E isso, cara, é uma coisa que me deixa muito feliz, muito animado. Eu tenho muita certeza de que eu vou tá lá, sabe? Eu só espero que a mão já esteja um pouco melhor, assim. Vai ser meio chato ficar com a mão desse jeito lá. Mas eu quero muito tá lá com vocês. Eu quero muito voltar 100% à rotina e poder trabalhar com tudo que eu amo. Então, pessoal, já chegando ao fim aqui do Motivação pro Combate da quinta-feira, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Eu quero desejar uma ótima semana, um finalzinho de semana. Que essa quinta-feira seja muito cheia de energia. Que você tenha a força pra iniciar a sua jornada, né? Pra mexer o pezinho lá. E se você já tá mais avançado, mano, voa. Eu quero que você voe em direção aos seus objetivos. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me coloco à disposição. Se Deus quiser, eu vou conseguir trabalhar um pouquinho melhor na rede social. Vou conseguir produzir um pouco mais de conteúdo. E é isso aí. Um ótimo dia, pessoal. Muita energia, muita agressividade, muita força. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer, uma honra. Um super abraço e até a próxima. Valeu! Sous-titrage ST' 501 Obrigado.